Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Higel. Nessa aula vamos fazer mais uma questão aí da prova do Enem 2022, primeira aplicação. Um prédio com nove andares e oito apartamentos de dois quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Então, nove andares e oito apartamentos de dois quartos por andar. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade um algarismo de um a nove que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Então, no caso, primeiro andar eu vou ter os apartamentos um, 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 dois, um, três, um, quatro, um, cinco, até um, oito. E como são nove andares, ele vai até o apartamento 98, no caso. Beleza! Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em um ou dois, ambos os quartos recebem sol apenas pela parte da manhã. Os que terminam em um ou dois recebem sol em ambos os quartos, mas apenas pela manhã. Os que finalizam em três, quatro, cinco ou seis, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em sete ou oito, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Então, vamos sintetizar aqui. Terminados em um ou dois, ambos, sol apenas manhã. três, quatro, cinco ou seis, apenas um, ambos os quartos, aqui, ambos os quartos, sol pela manhã. Apenas um quarto, apenas um quarto, sol pela manhã. e os terminados em sete ou oito, ambos os quartos, sol pela tarde. Aliás, ambos os quartos recebem sol apenas pela tarde. Então, tudo aqui é apenas, sol apenas, apenas, pela tarde. Beleza? Você vê que esse três, quatro, cinco ou seis, ele não fala apenas, ele fala apenas um quarto, apenas um quarto, recebe sol pela manhã, mas não fala que é apenas pela manhã. Então, pode ser que eu tenha essa brecha aí. Beleza, vamos seguir. Uma pessoa pretende comprar dois desses apartamentos em um mesmo andar, em um mesmo andar, dois apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, em ambos os apartamentos, pelo menos um dos quartos, receba sol na parte da manhã. Então, pelo menos um dos quartos, receba sol na parte da manhã. Então, ele pode comprar apartamentos terminados em um ou dois, que aí ambos os quartos vão receber sol pela manhã, e também pode comprar apartamentos terminados em três, quatro, cinco ou seis, porque aí vai ser apenas um quarto que vai receber sol pela manhã, mas ele quer que pelo menos um receba. Ele não precisa que os dois recebam, pelo menos um. Então, aqui apenas um recebe, aqui dois recebem. Então, ele pode comprar qualquer um desses seis apartamentos. Agora, ele quer que os dois sejam no mesmo andar. Então, o que é que eu vou fazer? É um problema de princípio fundamental da contagem, né? Eu vou ter que fazer uma primeira escolha, que vai ser a escolha do andar. E depois de escolher do andar, eu vou escolher os dois apartamentos, né? Vou escolher qual é o primeiro apartamento, vou escolher qual é o segundo apartamento. Agora, perceba que nesses dois apartamentos que eu vou escolher aqui, a ordem não é importante. A ordem não é importante. A ordem não importa. Nesses dois apartamentos aqui, a ordem não importa. Porque qual é a ideia? Vamos supor, eu compro o apartamento, uma suposição, né? Eu compro o apartamento 41 e compro o apartamento 44. Não é a mesma coisa que eu primeiro ter comprado 44, depois ter comprado 41. Então, a ordem que eu escolho os apartamentos não é importante. Então, se a ordem não é importante, se trata de um problema de combinação. É um problema de combinação. Então, eu vou escolher o andar. Quantas possibilidades eu vou ter para escolher o andar? Nove possibilidades eu tenho para escolher o andar. E depois, uma vez escolhido o andar, dos oito apartamentos que eu tenho, eu tenho que escolher dois desses seis aqui. Então, eu vou ter seis possibilidades para escolher o primeiro, cinco possibilidades para escolher o segundo. Só que é uma combinação, né? Então, seria uma combinação de seis para escolher dois. Aí, pelo que eu estou percebendo aqui, ele fez por fórmula, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Nove, que é a escolha do apartamento. Como é a formulazinha de combinação? Você faz esse primeiro fatorial, esse segundo fatorial, subtrai os dois fatorial. Então, seria o quê? Seis fatorial, seis menos dois fatorial, dois fatorial. Gabarito aqui, ó. Letra B de bochecha, né? Então, nove vezes seis fatorial, que é a formulazinha de combinação. Ah, professor, se eu não quiser fazer por fórmula, nesse caso, é mais interessante você fazer pela fórmula, né? Porque a resposta já vem no formato da fórmula, né? Mas dá para você calcular quanto é isso aqui, né? Você vai ter seis possibilidades para escolher o primeiro, cinco possibilidades para escolher o segundo. Como a ordem não é importante, você dividiria esse resultado por dois fatorial. Beleza, galera? Então, não esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, né? Explica É Oficial, né? Temos lá todas as questões, tanto de matemática, todas as questões do Enem, tanto de matemática quanto das outras matérias todas, de maneira completamente gratuita para vocês. E não esquece também de ativar o sininho lá, a notificação, para que você, assim que a gente enviar um vídeo novo, você já receber a notificação para poder assistir logo esse vídeo. Beleza? Então, valeu. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.